O Teu Milagre Vai Chegar O Teu Milagre Vai Chegar Voltou Carmelho, O Teu Milagre Vai Chegar Já havia doze anos que a mulher estava ali Procurando solução pra sua cura conseguir Gastou tudo que ela tinha pra sair daquela dor Foram tantas tentativas, mas nada adiantou De repente aparece uma grande multidão Que seguia com Jesus, o autor da salvação Naquele instante ela creu, teve a certeza do milagre Tocou nele pela fé e a sua cura recebeu O Teu Milagre Vai Chegar O Teu Milagre Vai Chegar Eu profetizo que o milagre vai chegar O Teu Milagre Vai Chegar O Teu Milagre Vai Chegar Voltou Carmelho, O Teu Milagre Vai Chegar Naquele instante ela creu, teve a certeza do milagre Tocou nele pela fé e a sua cura recebeu O Teu Milagre Vai Chegar 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 Eu profetizo que o milagre vai chegar O Teu Milagre Vai Chegar O Teu Milagre Vai Chegar O Teu Milagre Vai Chegar Voltou Carmelho, O Teu Milagre Vai Chegar A Tua Cura Vai Chegar A Tua Cura Vai Chegar Tua Resposta Vai Chegar Eu profetizo, a Providência Vai Chegar A Tua Cura 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 Vai Chegar Voltou Carmelho, 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 a Tua Cura Vai Chegar Quem disse pra você que não vai dar? Quem disse pra você que não vai conseguir? Se essa estrada que caminha foi Deus que projetou pra você Então vai até o fim Quem disse pra você que não vai chegar lá? Quem disse pra você que o sonho já morreu? Não conhece um Deus que cuida de você Não conhece um Deus que tudo vai fazer Pra dar vitória ao filho seu Quem é filho de rei já nasceu pra vencer É herdeiro do trono e ninguém pode tomar Entre na fila vai chegar a sua vez Espere um pouco vai chegar a sua hora Quem tem promessas de Deus Acredita na vitória Quem disse pra você que não vai chegar lá? Quem disse pra você que o sonho já morreu? Não conhece um Deus que cuida de você Não conhece um Deus que tudo vai fazer Pra dar vitória ao filho seu Quem é filho de rei já nasceu Quem é filho de rei já nasceu pra vencer É herdeiro do trono e ninguém pode tomar Entre na fila vai chegar a sua vez Espere um pouco vai chegar a sua hora Quem tem promessas de Deus Acredita na vitória Quem é filho de rei já nasceu pra vencer Quem é filho de rei já nasceu pra vencer É herdeiro do trono e ninguém pode tomar Entre na fila vai chegar a sua vez Espere um pouco vai chegar a sua hora Quem tem promessas de Deus Acredita na vitória Quem tem promessas de Deus Quem tem promessas de Deus Acredita na vitória Acredita na vitória Quem disse pra você que não vai dar Quem disse pra você que não vai dar Vejo uma nuvem sobre a igreja neste lugar E a previsão é chuva de glória que Deus vai mandar Vejo um temporal de bênçãos que está se formando aqui E quem quer receber se prepara Que a chuva começou a cair Então levante as mãos para os céus Dê glórias a Deus Que o melhor de Deus vai chegar Levante suas mãos para os céus Glorifique a Deus O segredo é só glorificar Toda tristeza Toda angústia A alegria é quem manda aqui O guarda de Israel Protege o arraial Nenhum mal chegará a ti Então vai ser só glória, glória, glória Chuva de glória que Deus vai mandar Glória, glória, glória Nessa chuva de glória eu vou me molhar Vejo um temporal de bênçãos que está se formando aqui E quem quer receber se prepara Que a chuva começou a cair Então levante as mãos para os céus Dê glórias a Deus Que o melhor de Deus vai chegar Levante suas mãos para os céus Glorifique a Deus O segredo é só glorificar Toda tristeza Toda angústia A alegria é quem manda aqui O guarda de Israel O guarda de Israel Protege o arraial Nenhum mal chegará a ti Então vai ser só glória, glória, glória Chuva de glória que Deus vai mandar Glória, glória, glória Nessa chuva de glória eu vou me molhar Glória, glória, glória Chuva de glória que Deus vai mandar Glória, glória, glória Glória, glória, glória Nessa chuva de glória eu vou me molhar Glória, glória, glória Chuva de glória que Deus vai mandar Glória, glória, glória Glória, glória, glória O meu Deus conhece tudo com apenas um olhar Sabe quantos grãos de areia ficam na beira do mar Sabe quantas frutas tem nas florestas e brindas Sabe o cantar das aves, conversar com os animais Ele vê os pensamentos, sonda os corações Atravessa os oceanos sem usar embarcações Passa na frente do tempo, para o vento quando quer Paralisa sol e lua pra ajudar a quem tem fé Ele escreve na parede, faz profeta entender Ordena lançar a rede e de peixe faz encher Manda água no deserto, Deus de longe, Deus de perto O santo cheio de poder Ele entra onde quer, abre porta onde não tem Ele usa quem quiser, não depende de ninguém Quando alguém clama por ele, move o coração dele E a resposta logo vem O meu Deus segura as nuvens carregadas no espaço Para a força de um ciclone com o poder do seu braço Organiza as estrelas, muda elas de lugar Faz o curso do cometa por onde deve passar Ele escreve no futuro, mas só ele sabe ver Não há nada no escuro que ele não possa ver Nada fica escondido, ninguém pode o enganar Ele sabe o seu pedido antes de você falar Ele escreve na parede, faz profeta entender Ordena lançar a rede e de peixe faz encher Manda água no deserto, Deus de longe, Deus de perto O santo cheio de poder Ele entra onde quer, abre porta onde não tem Ele usa quem quiser, não depende de ninguém Quando alguém clama por ele, move o coração dele E a resposta logo vem E a resposta logo vem Senhor, eu não suporto tanta dor Às vezes não consigo nem falar A minha força já se acabou Já não consigo mais sair do lugar Me sinto uma criança sem abrigo Perdido em um mar de vendaval Sinceramente, Deus, eu não consigo Meu barco se perdeu em meio aos temporais Preciso do Senhor Sem o Senhor não vivo Tu és o meu refúgio Minha proteção e o meu abrigo É luz da minha estrada Minha fonte no deserto Sem Ti eu não sou nada Posso perecer sem o Senhor por perto Senhor, escute a minha oração Senhor, me estenda agora a sua mão Me sinto uma criança sem abrigo Perdido em um mar de vendaval Sinceramente, Deus, eu não consigo, não Meu barco se perdeu em meio aos temporais Preciso do Senhor, sem o Senhor Sem o Senhor não vivo Tu és o meu refúgio Minha proteção e o meu abrigo É luz da minha estrada Me afunde no deserto Sem ti eu não sou nada Posso perecer sem o Senhor por perto Preciso do Senhor Sem o Senhor não vivo Tu és o meu refúgio, minha proteção E o meu abrigo É luz da minha estrada Me afunde no deserto Sem ti eu não sou nada Posso perecer sem o Senhor por perto Senhor, escute a minha oração Senhor, me estenda agora a sua mão 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 Ninguém conhece onde ele mora Ninguém pode tocar no trono seu Não existe alguém capaz De escrever a sua história Ele é infinitamente grande Ele é Deus Ele sempre estende a sua mão Pra usar ele derrama um som Com o sopro faz qualquer ciclone Mudar a direção Ele faz o caminho do vento Todas as intenções do pensamento Na verdade esse nosso Deus É sem explicação Ele é o arquiteto da terra A ponte do além A paz de uma guerra Só ele é o bem A morte respeita esse Deus E pra ele impossível não tem Ele flutua nos mares Regula o som Caminha nos ares Sem usar farol Em todos os lugares Por dentro e por fora Ele conhece bem Sem explicação Sem comparação Dono do universo Rei da criação Dentro do gelo e do fogo Ele põe a sua mão Forte e sem medida Fundador da vida Porta de entrada Porta de saída Esse Deus está presente Em nosso meio Meu irmão Ele sempre estenga a sua mão Pra usar ele derrama um som Com um sopro faz qualquer ciclone Mudar a direção Ele faz o caminho do vento Todas as intenções do pensamento Na verdade esse nosso Deus É sem explicação Ele é o arquiteto da terra A ponte do além A paz de uma guerra Só ele é o bem Amor que respeita esse Deus E pra ele impossível não tem Ele flutua nos mares Regula o sol Caminha nos ares Sem usar farol Em todos os lugares Por dentro e por fora Ele conhece bem Sem explicação Sem comparação Dono do universo Rei da criação Dentro do gelo e do fogo Ele põe a sua mão Forte sem medida Fundador da vida Porta de entrada Porta de saída Esse Deus está presente Em nosso meio Meu irmão Ele é o arquiteto da terra A ponte do além A paz de uma guerra Só ele é o bem A morte respeita esse Deus E pra ele impossível não tem Ele flutua nos mares Regula o sol Caminha nos ares Sem usar farol Em todos os lugares Por dentro e por fora Ele conhece bem Sem explicação Sem comparação Dono do universo Rei da criação Dentro do gelo e do fogo Ele põe a sua mão Porto sem medida Fundador da vida Porta de entrada Porta de saída Esse Deus está presente Em nosso meio Meu irmão Esse Deus está presente Em nosso meio Meu irmão Em nosso meio Meu irmão Diz que é convertido Diz que é cristão Tá dentro da igreja Só pra julgar os irmãos Quem cortou o cabelo Quem tá com a saia curta Fica aumentando Tudo aquilo que ele escuta Mas hoje é o dia Que isso vai mudar Jeová chegou aqui E nessa língua vai tocar Não estou aqui Querendo te julgar Mas se Deus me enviou Você vai ter que me escutar Deixa de mim Minimice E para logo Esquece a vida Do irmão E se rende Aos pés de Cristo Diz que é convertido Diz que é cristão Tá dentro da igreja Só pra julgar os irmãos Quem cortou o cabelo Quem tá com a saia curta Fica aumentando Tudo aquilo que ele escuta Mas hoje é o dia E aqui isso vai mudar Jeová chegou aqui E nessa língua vai tocar Aô meu Deus do céu Converte a língua desse povo Jesus Amamos a ti Queremos te ajudar Somos a noiva de Cristo Que ele vai vir nos buscar Se coloca de pé E esqueça o passado Esse é o tempo do conserto Pra vivermos lado a lado Diz que é convertido Diz que é cristão Tá dentro da igreja Só pra julgar os irmãos Quem cortou o cabelo Quem tá com a saia curta Fica aumentando Tudo aquilo que ele escuta Mas hoje é o dia Que isso vai mudar Jeová chegou aqui E nessa língua vai tocar Diz que é convertido Diz que é convertido Diz que é cristão Tá dentro da igreja Só pra julgar os irmãos Quem cortou o cabelo Quem tá com a saia curta Fica aumentando Tudo aquilo que ele escuta Mas hoje é o dia Que isso vai mudar Jeová chegou aqui E nessa língua vai tocar Aô, Tainara Jeová já chegou aqui E é verdade, Juliano E nessa língua vai tocar Quando falo de amor É porque sei Foi Deus que fez brotar em mim Este sentimento tão lindo E esta é a melhor bênção Que um dia o Senhor pode considerar A mim e a você Amar, sorrir Desfrutar, vibrar e viver Cada momento de um grande amor Por isso Deus colocou em minha vida Alguém tão especial Para fazer parte da minha história Que foi escrita por Deus E esse alguém É você Meu grande amor Céu, terra e mar Sol e luar São testemunhas Que podem provar O quanto eu amo você Não, 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 não posso explicar Mesmo que eu pudesse dizer Palavras iriam faltar Você é a canção E eu sou o compositor A rima que faz os meus versos Falarem de amor Tema central da minha história Sempre presente na memória Eu ao seu lado Eu ao seu lado Perco a noção Da hora Por isso eu quero te amar Em qualquer estação No outono, na primavera No inverno ou verão Quero estar ao seu lado Em casa, no campo Eu não quero É solidão E quando a noite chegar Eu quero estar com você E quando o dia arraiar A Deus quer agradecer Por esse lindo presente Que Ele me deu Meu presente é você Você é a canção E eu sou o compositor A rima que faz os meus versos Falarem de amor Tema central da minha história Sempre presente na memória Eu ao seu lado Perco a noção da hora Por isso eu quero te amar Em qualquer estação No outono, na primavera No inverno ou verão Quero estar ao seu lado Em casa, no campo Eu não quero É solidão E quando a noite chegar Eu quero estar com você E quando o dia arraiar A Deus quero agradecer Por esse lindo presente Que Ele me deu Meu presente é você Meu presente é você Meu presente é você Eu quero agradecer Eu quero agradecer Obrigado.